A pergunta é a seguinte, então como é que eu associo essa corrente aqui? Como é que ela é, essa corrente? Então vamos pensar assim, ok. Vamos pegar uma fatia desse cara aqui, eu vou fatiar ele, tá? Mais ou menos assim. Se eu tenho uma magnetização em cada ponto uniforme, é porque eu tenho um momento de pólo magnético ali, tá? Então eu tenho aqui um momento de pólo magnético, eu vou virar isso pra cá pra poder desenhar. Então aqui eu tenho um momento de pólo magnético, aqui eu tenho outro momento de pólo magnético. Entende o que eu estou dizendo ou não? A densidade de pólos magnéticos é m. Se eu multiplico por um elemento de volume, que é esta área vezes esta espessura aqui, eu vou ter o meu dm. Se o exemplo fala de um m uniforme, é porque todos os momentos de pólo são iguais aqui, ó. Entende o desenho ou não? Por exemplo, aqui, eu vou ter que desenhar uma densidade de momento magnético exatamente igual ao anterior. Não há diferença alguma. Não é o m uniforme? São todos iguais. Então eu vou fazer isso. Vou desenhar em todo o contorno. Não, vou parar por aqui, né? Está ficando chato isso aqui. Está bom aqui. Vem cá, olha só. Se você pegar dois circuitos adjacentes, como eles têm a mesma magnitude, o m tem a mesma magnitude, eu diria que a corrente é a mesma, não? Concorda que essas duas correntes se cancelam? A do circuito de cima que vai para lá é exatamente igual à do circuito de baixo que vem para cá. Por quê? Porque o m é uniforme nesse exemplo. Se houvesse um gradiente ou se houvesse uma dependência com R, aí isso já não seria mais verdade. Mas nesse exemplo é. Se eu puder, então, cancelar todo mundo, o que vai sobrar? Vai sobrar as bordas. Vai sobrar a borda. Por isso que nesse exemplo, esse cara aqui é zero e sobrou esse cara aqui. Então, esse cara aqui é equivalente a ter uma corrente circulando por aqui. Mas, na verdade, os elétrons não estão dando a volta na fita inteira. Cada um deles está localizado. Mas estão girando de forma, sei lá, sincronística. Estão juntos ali, todos girando para o mesmo lado. Existe um sincronismo. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, agora vou desenhar assim. Está vendo esses DMzinhos que eu estou desenhando? Cada elétron está localizado, mas todos eles girando no mesmo sentido. E isso dá a impressão de que eu tenho uma corrente macroscópica dando a volta na fita. Parecido com esse caso aqui da esfera girando. Entendeu? Mas ele é essencialmente distinto. Enquanto na carga que girava, eu tenho de fato um orbital macroscópico, aqui eu tenho um orbital microscópico que, somado, dá uma ideia de algo macroscópico. Está claro isso ou não? Então, essa é a origem da corrente de magnetização. Olha só, eu não vou falar de spin quântico, não. O meu spin é uma esfera girando. Pode ser? Eu não sei o que é spin, então eu vou usar um modelo clássico de spin. Eu estou falando de uma física do século XIX aqui. Na verdade, essa visão microscópica sequer passava, talvez... Não. Acho que o Faraday sabia disso. Tanto faz. Ou orbital ou spin. Eu sei que o meu elétron está localizado. O fato é que estão todos girando para o mesmo lado. Esse é o fato importante. Repara. M aponta para cima, a normal aponta para fora e a corrente vai estar apontando para lá. M vetor M. Correto? Este termo aqui aparece se eu tenho uma não uniformidade no meu M. Por exemplo, digamos que eu tivesse um circuito dessa forma, um circuito desta forma. Esses circuitos, na verdade, são os meus DMs. Eu estou pegando o meio material e desenhando eles, por exemplo. Digamos que eles fossem assim. Eu estou dizendo grande, mas na verdade eles são microscópicos. Olha a fronteira de dois circuitos. Existe uma corrente efetiva, não existe? Apontando para onde? Para a esquerda. Para a esquerda. Então haveria uma densidade de corrente apontando para esse lado de cá. Que estaria distribuída em toda a superfície interna. Então este termo aqui aparece quando o meu M não é uniforme. Está claro isso ou não? Está bom. Ok. Então esta é a origem destas correntes ligadas aí. E agora, seguindo exatamente a trilha da eletricidade, eu vou definir vetores auxiliares. Lembra do vetor E, D e P? Aqui vão surgir os vetores M, B e H. Vamos comentar esses vetores. Então vamos falar de vetores auxiliares. Então vamos falar do campo auxiliar H, né? Bom, as equações, as leis do heteromagnetismo ou da magnetostática continuam iguais. O que eu tenho aqui é o seguinte. O ROT de B igual a mi zero J e div B igual a zero. Isso não mudou. A questão é a seguinte. Olha o J que aparece aqui nessa equação. Olha só. Na verdade, se você pudesse entrar ali dentro da matéria, qualquer corrente é fonte de B. Pode ser corrente de baterias, mas corrente de fato atômicas. Qualquer carga em movimento é fonte de B. Você lembra quando nós descrevemos o campo B gerado por uma carga pontual? Lembra disso? Pois é, mesma coisa. Se existem cargas em movimento, haverá campo magnético. Então este J que aparece aqui é qualquer J. Pode ser tanto J livre, eu vou chamar de J livre, corrente gerada por fios, baterias, e J preso, ou J bound, esse B aqui, corrente de magnetização. Então eu vou escrever assim. Aqui eu tenho mi zero J livre, vou seguir o livro, né? Mais mi zero, é, mais mi zero J B. Da mesma forma que nas equações da eletrostática, a equação div é igual a rho sobre y zero, o rho que aparecia ali era tanto as cargas livres quanto as cargas ligadas, né? Mesma coisa aqui. No entanto, bom, vou operar só com essa equação por enquanto. Nós estamos vendo que esse J B é dado pelo rote de um vetor chamado magnetização, que na verdade é a densidade de pólos magnéticos que a matéria apresenta, né? O momento de pólo magnético por onda de volume. Ok. Se você substituir esse J nessa expressão, o que você vai ter? Você vai ter alguma coisa assim, né? Rote B igual a mi zero J F mais mi zero rote M. E aí eu vou agrupar o rotacional. Vou escrever o seguinte, eu vou passar o mi zero dividindo, escreve assim, rote de B sobre mi zero menos M E aí eu vou dar o nome de H para esse vetor aqui, B sobre mi zero menos M. E, portanto, as contribuições de B são duas. Isso aqui é igual a mi zero que multiplica H mais M. Basicamente, está dito o seguinte, as fontes de campo magnético são a magnetização, matéria magnetizada e correntes livres. Porque nessa equação, esse aqui é o vetor H, né? A fonte, a lei de Ampere agora para o vetor H só faz referência às correntes livres. Então eu tenho a equação Rote de H igual a J livre. Esse H, na verdade, ele não é bem um vetor auxiliar, não, mas ele é um cara que você utiliza no laboratório. Quando você quer entrar no laboratório de magnetismo e você quer estudar, por exemplo, a magnetização de um material, por exemplo, né? Então, os caras fazem assim, eles pegam o material, fazem assim, eu nunca entrei nesse laboratório, mas imagino que seja assim. Você pega lá o material, você quer estudar a magnetização dele, aí você enrola esse cara aqui com a bateria. Liga a bateria, portanto, você vai ligar um H, não é? De uma certa forma, esse amperímetro que está aqui, ele mede H para mim. Por quê? Quais são as fontes do campo H? Não são as correntes livres? Se você quiser, você pode integrar essa equação e dizer que a integral de linha de HDL é igual a I. E esse I é aquela corrente de fato da bateria. É aquela corrente que o amperímetro acusa. então, o amperímetro de alguma forma mede H. Só que eu não meço o M, o que eu meço é B. O magnetômetro, alguém já viu um magnetômetro? Mas sabe que existe os magnetômetros, não? Bambi de campo B. Uma precisão absurda lá, eles medem B. Então, se eu consigo medir H e se eu consigo medir B, eu, de uma certa forma, meço a magnetização. Então, olha só, de uma certa forma, a corrente mede o H. Se eu sei qual é a corrente, eu sei qual é o H que aponta nessa direção aqui. Digamos que aqui é um solenoide, muito longo. Então, essa integral aqui que a gente já fez para o B vai dar o mi zero e N. Na verdade, não tem o mi zero, vai dar I vezes N. Então, eu conheço o H e com o magnetômetro eu meço o B. Portanto, eu enfiro quem é o M. Entendeu? Então, na verdade, o H é mais do que o D lá da eletrostática. Aquele D, o vetor de deslocamento elétrico, você não mede. Ele é, de fato, um vetor teórico, auxiliar. O que você mede é DDP e campo elétrico. Nesse caso aqui, não, você pode medir H, sim. E ele é muito útil no laboratório de magnetismo, o vetor H. Quanto à nomenclatura, muita gente chama o H de campo magnético e o B de campo de indução magnético. Se você pegar o Jackson, ele vai chamar o B de campo de indução magnético e o H de campo magnético. O Griffiths, e eu acho que eu concordo com ele, chama o vetor H de vetor H. H de H. E o B de campo magnético. Porque o B é o campo magnético. Não há nada de indução. Não há nada que chame de indução. Indução é um termo mal elaborado. E quando você medir um campo de verdade que vem de qualquer contribuição, o campo é o B. se eu estou em um lugar escuro qualquer, não sei quais são as fontes de magnetismo que eu tenho, o que eu meço é B. Meço o campo lá. O que campo você está medindo? O B. Qual é a parte que vem de H de correntes livres e qual é a parte que vem de M? Não sei distinguir. Está claro? O que é a parte é importante o que é a parte que vem de H. Legenda por Sônia Ruberti